Abertura Aqui estamos para mais uma conversa, desta vez com mais uma senhora, uma mulher, uma guerreira, como eu gosto de chamar, em que vem contar a sua história e também dar-nos um pouco de ânimo e alento para quem tem ou já passou, infelizmente, por uma doença e que teve a felicidade e a sorte de sobreviver e é com esta ideia de que hoje vamos ter o nosso programa, a nossa guerreira, filha de uma família numerosa, lutadora e que passou por esta infelicidade, mas sobreviveu. Por isso, Olga, é com muito prazer que hoje estamos aqui, estamos connosco e agradecemos o facto de quereres partilhar a tua história. Eu falo um pouco por experiência, eu conheci a Olga relativamente poucos anos, desde que vim para os Estados Unidos, mas concentrado nesses últimos cinco e confesso que a história dela sempre me impressionou, porque sempre olhei para a Olga como uma trabalhadora, uma guerreira, sempre pronta a ajudar, sempre pronta a fazer coisas, a ela e toda a sua família e por isso é que hoje também quis prestar essa homenagem a todos eles e de trazer a Olga ao nosso programa para que ela nos conte um pouco da sua família e da sua história. Por isso, Olga, obrigada por teres aceito. Diz-me quem é a Olga, quem vem de família, sei que a família tem um último nome muito engraçado, mas ela própria vai dizendo. Então, onde é que nasce esta, Olga? Sim, olha, o meu nome é Olga Fino, eu nasci numa pequena aldeia em Portugal, chamada Val da Ribeira. Nós pertencemos ao Conselho de Guarda, nós viemos para os Estados Unidos em 1976. Quantos irmãos tu tens, Olga, vieram todos contigo nessa altura? Nós viemos todos nessa altura, éramos oito e com os meus pais faziam uma equipa de futebol, dez. E depois, um pouco mais tarde, em 1977, já nós aqui, tivemos mais uma irmã. Que veio juntar a equipa e ficaram onze. Ficámos onze. E quando vocês emigraram, vieste para que parte aqui dos Estados Unidos? Nós viemos para Pataca. O meu pai tinha conhecidos aqui em Pataca, ainda primos, e eles convidaram-nos, que nos ajudavam aqui. Vocês vieram por carta de chamada, porquê é que decidiram vir para os Estados Unidos? Nós viemos, sim, por uma carta de chamada. O meu pai tinha uma irmã em New York. Ah, ok. Mas como New York é assim um bocadinho diferente e nós éramos muitos, a minha tia lá não sabia muito bem como nos dirigir e ela sabia que o meu pai tinha conhecidos e primos nesta área. Então o meu pai, eles então decidiram que, se calhar, Rhode Island era uma boa opção para nós. E para cá viemos. E diz-me uma coisa, vocês já vieram todos com uma certa idade de escola. Vocês são oito, vamos basear no que a Nuna já nasceu aqui. Mas vocês tinham que idade? Nós viemos. Tu és mais velha? Eu sou. Do meio. Desde que veio a Elizabeth sou exatamente no meio. Tenho quatro mais velhos e quatro mais novos do que eu. Então eu quando vim tinha 11 anos. A minha irmã Alice, que foi a mais nova que vinha, ainda era infante. E então a minha irmã Lourdes já veio quase com 17. Vocês vieram, mas então frequentaram ainda a escola lá. O que é que os teus pais faziam lá? Nós tínhamos uma grande quinta. Só vivíamos disso. O meu pai tínhamos ovelhas, cultivávamos batatas. Só era um big farm. E vocês foram para a escola lá enquanto os mais velhos sempre estudaram para além de ajudar os vossos pais na quinta? Sim, nós todos, todos naquela idade que muitos de nós viemos, eu acabei lá a terceira classe. Quando cheguei aqui não tinha acabado a quarta, porque nós viemos em maio. E lembras-te com 11 anos, baseando-te em ti, lembras-te o sentimento de tu teres deixado Portugal e aquele sentimento de que vinhas para um outro país? Lembras-te aos 11 anos? Eu lembro um bocadinho, mas é mais de histórias que agora já se ouvem. Mas uma pessoa sabia que naquele tempo tinha então a revelação de 75 e o meu pai sabia se esperava muito mais tempo. Os meus dois, a minha irmã Lourdes e o meu irmão João, chegavam àquela idade que já não podiam vir com os meus pais. O meu irmão estava quase para entrar na tropa e a minha irmã estava quase com 18, que já não era considerada menor. Não esquecemos que são 7 raparigas, não, 8 raparigas. São 7 raparigas e 2 rapazes. E 2 rapazes, por isso aqui está mais uma vez demonstrado que as mulheres estão sempre em grande. Mas diz-me uma coisa, Olga, quando vocês vieram e os teus pais decidiram vir para aqui porque não tinham família, vieram sendo apoiados por amigos, foi difícil? Eu sei que há uma história, quando vocês vieram eram 10, vocês foram morar para onde? Só que quando nós viemos, que é a família Bento, que ainda hoje vivem na mesma área, nós vivemos com eles no Pleasant Street em Pateka. Eles tinham uma casa de 3 famílias e os pais viviam no primeiro andar e depois duas das filhas viviam nos outros 2 apartamentos. Só bem divididos, houve camas para toda a gente ou um bocadinho de colchão. Só nós agradecemos muito a família Bento porque foram eles mesmo que... Nós ficámos com eles ainda umas duas semanas e foi assim. E depois dos teus pais mudaram-se para outra casa? Sim, então chegou esse tempo que tínhamos de começar a registrar-nos para as aulas. Os meus pais conseguiram então um apartamento, morámos em Central Falls no Broad Street. Que é onde vivem hoje em dia ainda os teus pais? Não, nós vivemos em Central Falls por ano e meio. Quando os meus pais alugaram um apartamento, como éramos 10 pessoas, mas o Sr. Incolino disse que não podíamos só ter um apartamento, tivemos de alugar dois. Só então depois disso, ano e meio depois, os meus pais decidiram que era tempo de comprar uma casa e então compraram uma casa no Bowen Street, que ainda hoje, graças a Deus, eles estão lá. Eles vivem lá. Eles vivem lá. O meu pai tem 89 anos e a minha mãe faz agora em março 1, 82. Estão bem de saúde e felizes, que é o que importa. Sim, graças a Deus, sim. Como é que foi a integração cá? Vocês foram todos para a escola americana? Dificuldade com a língua, a integração? Foram todos para a mesma escola? Apoiavam-se entre irmãos? Como é que foi esse desafio de vir para uma escola? Vocês já eram 8 e terem que ir todos para a escola? Sim, nós todos, claro, somos de diferentes idades. Todos nós fomos para diferentes escolas. Os únicos que não foram para a escola, claro, foi o meu irmão Joe, que ele agora tem uma companhia de construção, e a minha irmã Lourdes, que eram os dois mais velhos. Mas a Fátima e a Rosa foram para o Central Falls High School, eu fui para o Middle School, e depois eram o meu irmão Joaquim e a Aida, que foram para o... ainda foram para o... não é infantil... Escola primária. Escola primária. Mas desde logo vocês, como é que foi essa vossa família? O terem que ir para a escola, mas também apoiar os vossos pais, porque eles foram trabalhar. Como é que foi essa ligação estudar e trabalhar? Porque todos nós passamos um pouco por isso. Sim, todos nós passamos um pouco por isso e toda a gente dá uma ajuda, toda a gente... Nós sempre fomos uma família que fazemos qualquer coisa para um de nós, ou se precisamos, estamos lá todos. Só sim, todos fomos trabalhar. Posicionando um bocadinho em ti, a Olga continuou a estudar, e qual foi o teu primeiro trabalho? O que é que tu fez? Oh, que lindo foi! So, ainda há uma companhia... não é uma companhia, é um programa que se chama BifCap. Eu agradeço a eles muito, porque ainda hoje em dia, estão a ajudar pessoas em compra de casa, em aquecimento para casas que não podem. E o que é que tu foste fazer para lá? Eles tinham um programa que ajudavam pessoas que tinham muitos filhos ou que precisavam ajuda, e eles então te arranjavam um trabalho numa organização, e eras paga. Então, eu, com 14 anos, comecei a trabalhar na livraria em Cumberland. E trabalhei aí até que eu tinha 17. Pôr livros para trás, ajudar pessoas a encontrar livros, e aí me deu o meu grande amor de ler. Boa! Então, e depois desse trabalho, com apenas 14 anos, para onde é que foste? Porque eu sei que foste... E aqui temos que dizer isso, que é um pouco o exemplo de muitos de nós, que é a família unida, a família juntou-se a isso que temos que fazer, mas foram sempre lutando e sempre querendo fazer algo diferente. E a Olga acaba por ser o espelho de todos os seus 8 ou 9 irmãos que fizeram exatamente a mesma coisa. Foram lutando dia a dia, por isso é que a Olga, aos 14, biblioteca e depois. Eu sei que há sempre uma continuidade de trabalho. Um bocadinho de tudo. Eu fiz sempre um bocadinho de tudo. Trabalhei para o Sr. Alberto Zaraiva. Ele tinha uma loja no High Street, que se chamava High Street Market. Trabalhei lá ainda por uns anos. Trabalhei num restaurante Serra da Estrela. Servi mesa por muito tempo. Até os meus 18 anos. Mas claro, quando uma pessoa chega àqueles 18 anos, mesmo que eu continuasse na escola, sempre tive aquele sentido que se tinha de ajudar um bocadinho mais. E o meu primeiro trabalho, até por acaso, foi numa fábrica. A minha irmã trabalhava lá. E então, eu trabalhei lá por um ano. Era uma fábrica de elástrico. E aí fiz muitos conhecimentos. Mas sempre com aquela coisa que tem de haver um bocadinho melhor. Que é um bom pensamento. E daí levou a que tu fosses para onde? A seguir à fábrica? A seguir à fábrica eu fui trabalhar numa agência de viagens. Como eu sempre gostei. Um dia quero conhecer o resto do mundo, que eu já não conheci até hoje. Só sim, trabalhei numa agência de viagens por um tempo. Mas também se via que isso não ia ser o meu futuro. E um dia decidi que ia ver o que mais havia. Então, entrei em contato com uns amigos que me disseram que se calhar isto era uma boa profissão para mim. E então, entrei, fiz a aplicação. Era ainda naqueles tempos que podias falar com uma pessoa. A aplicação que aqui foi na área bancária. A Olga trabalha para um banco. Trabalhou já anteriormente para outros. Mas ela disse-me há poucos anos. Quantos anos já estás nesta área de bancos? Já estou a trabalhar em bancos há 33 anos. Portanto, foi quando ela decidiu, e com a ajuda dos amigos, aplicar e começar. Podemos dizer nomes? Qual foi o teu primeiro banco? O meu primeiro banco trabalhei no Hospital Trust, que hoje já não existe. Hospital Trust, que é Santander. Então, esse foi o meu primeiro trabalho em bancário. Comecei, claro, como toda a gente começa no princípio. Mas daí tive a oportunidade de ser Customer Service. E foste sempre subindo, subindo, subindo. E passaste depois. É um banco onde tu trabalhaste muitos anos. Eu trabalhei no Citizens Bank. Quando eu comecei lá, era Citizens Financial Group. Era só em Rhode Island. E acabou por ser uma companhia que agora está por metade do país. E aí comecei como Customer Service. Depois fiquei assistente. Depois era gerente de um escritório em Pataca. E ficaste nesse banco muitos anos? Sim, fiquei nesse banco por 28 anos. E depois, não pensem aqui, aquela ansiedade. A Olga não decidisse ir da área bancária. O que é que te fez ir para um outro banco após 28 anos a trabalhar no Citizens Bank? Sim, eu tinha aquele desejo de ser, trabalhar para uma companhia mais unida. Uma companhia de que conhecem o teu nome. Que entras no escritório e é, all the good morning. É mais personal. Uma pessoa pode ter um bocadinho mais confiança. E eu sempre havia muitas boas coisas sobre o Navigant. Até por acaso foi no Navigant que no tempo dos meus pais era o Central Falls Credit Union. E foi aí que os meus pais fizeram o primeiro empréstimo para a compra da casa que ainda hoje têm. Como é que tu defines então o Navigant, que é um Credit Union, que é um banco mais pequeno, local? Como é que tu defines esse banco mesmo, para quem nos ouve, que possa até estar, olha, durante muitos anos trabalharam com outros bancos mais americanos e que são maiores. Como é que tu defines o Navigant Credit Union? Sim, é um banco pequeno, mas tem tudo com um banco grande a oferece. Nós fizemos bons empréstimos, trabalhamos com companhias que precisam de empréstimos. Mesmo agora fizemos muito com os empréstimos do governo, que se chamavam os PPPs. Nós, em Rhode Island, podemos ser pequenos, mas fizemos mais do que os grandes, porque é uma companhia que se dedica às companhias locais. E sabem que as companhias locais sofreram muito neste tempo. Olga, para além de tudo isto que o banco fez, qual é especificamente a tua função? Só a minha função, eu ajudo pessoas nas compras e refinanciamento das suas casas. Se uma pessoa quer comprar uma casa e precisa de dinheiro, como é o normal, as pessoas vêm ter comigo e eu então faço a aplicação. E neste último ano, e que todos nós assistimos, há possibilidade das pessoas poderem refinanciar e de comprar casa. E apesar desta pandemia, as coisas a nível do teu trabalho, estivaste muito ocupada ou as teias coisas acalmaram um bocadinho por causa da situação que estamos a viver? Não, agora até por acaso temos estado um bocadinho ocupadas, porque os interesses estão baixos, as pessoas veem a oportunidade de pouparem um bocadinho nos seus pagamentos mensuais e também há muita gente a comprar casa. Ou se tinham casa pequena, querem um bocadinho mais grande, quer esta... Que esta... Que esta... Sim, tornou-se que as pessoas que já estavam apertadas numa casa, querem uma casa um bocadinho melhor. Uma casa um bocadinho para ter melhores condições. As pessoas que viviam num apartamento alugado decidiram que é um bom tempo de comprar, só temos estado um bocadinho opar-se. Podemos dizer que com esta pandemia foi uma oportunidade para as famílias e para os jovens casais poderem melhorar as suas condições de vida. Sim. Música 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 Legenda Adriana Zanotto